Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vai ter outro cara alto, eu acho. Atrás do ponto! Atrás do ponto! Eu tenho a Spite. Ah, tá ficando ali. Um inimigo restou. Meu Deus! Eu quero... Meu Deus! Vai, sai, sai, sai! Uma polícia! Ah! Você deveria ter visto as suas faces! Foi tarde a largada! Foi sempre a do... Três almas. Gastar um inimigo. Não é o meio. Posso botar para o meio. Ali! Quebra, quebra! Banheiro, banheiro, banheiro! Ai! Boa! Amassou, velho, amassou. Tô mais cuidado com a de... Avançado. Não, mais um, 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 um. O cara vai me xingar até amanhã, velho. Tem aqui pra caralho. Tem aqui. Muitos aqui, muitos aqui. Tem um parê de papai splint. Tá plantando. Tem... Tem três pro meio pela minha... Na garagem. Pode comprar uma enxada também aí. Fez carrinho chão. Chamber hookah. Coloca fundo. Homem bangou. FaZe pulou. FaZe pulou. FaZe pulou bom. Pulou bom. Cancelou ulti. Cancelou, cancelou. Dentro do bomb e L. Debaixo do... Debaixo do... Do rouca e ta ele. Espera, cadê você? Se der ajuda aí. Se der ajuda aí aqui. Atravessando. Batou o carrinho. E dois bombas. Cortando a visão. Teleporte falso. Se der ajuda aí. Se der ajuda aí. VAMO! CHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ah, mira. Tem um okera. Batou um amiguinho. Vamos pegar ele. E aí E aí Tem que sair Deixa eu sair Chamber flip Chamber flip E aí E aí E aí Dois, dois flip Dois flip Acaba com eles Já Eles não estão ligados Estimulando aqui Estou com vocês senhor Ah Ele está em res Mano, que é o de rosa aqui? Nossa brinca Não, não Você não matará meus aliados Já tem uso A gente não dá A gente não dá Não dá certo O cara fez merda Fala 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 Abra o céu Fala 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 40 Cara Fala Feitada do Supremo né cara Fala 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 Fala